Música Música O ex-fí de Deus é lindo Na vida de quem é fiel No começo tem provas amadas Mas o fim tem um sabor de mel E o caminho escolhido sem resposta Porque em tudo Deus lhe mostra uma solução A terra cinta ele clama e Deus atende Lhe protege, lhe defende Com as suas fortes vão Você é o escolhido E a tua história não acaba aqui Você pode estar chorando agora Mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar das cintas e do pão Deus vai cumprir o que tem de prometido Você vai ver a mão de Deus te exaltar Quem tiver a te falar Ele é o mesmo escolhido Vou dizer que você nasceu pra vencer Que eu trataria porque você tinha mesmo um cara de vencedor E diz que Deus quer agir Ninguém pode impedir Então você verá que briga na palavra que Senhor Caralho Quem tiver o passar na prova e Deus te ajudou Quando vê você na bênção vão se arrepender Vai sair da cadeia e não seja um pau Vai olhar e ver Jesus brilhando como é você Só me mudou o pensamento o que mais quiser Já tô como para ver a gente ser fiel Cada vez que eu tinha prova que eu vou chamar A minha vitória é hoje, tem sabor de mel Tem sabor de mel, tem sabor de mel A minha vitória é hoje, tem sabor de mel Tem sabor de mel, tem sabor de mel A minha vitória é hoje, tem sabor de mel A minha vitória é hoje, tem sabor de mel Deus vai te levantar assim, assim o pó Deus vai cumprir tudo o que tem lhe prometido Você vai ter a mão de Deus te exaltar Quem tiver a te falar Ele é mesmo o escolhido Vamos dizer que você nasceu pra vencer Que eu já sabia como que você tinha feito um cara de vencedor E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou Desde que eu possa não pra mim não te exaltar Quando ver você não vai só não se arrepender Vai entrar em teu plantel e você não vai Vai olhar e ver Jesus brilhando em você Se sabe do teu pensamento o que mais quiser Meu Deus novo vale apenas eu ser fiel Na verdade a minha prova é que eu vou te amar Mas minha vitória é hoje, tem sabor de mel Tem sabor de mel, tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Minha vitória, hoje tem sabor de mel Minha vitória, hoje tem sabor de mel Obrigada.